Quero lhe falar uma história negra O que está acontecendo comigo? Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa trancar Me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho, com todo jeitinho E ainda fala que eu sou o cornilho Jura? Ô linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Ô linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Agora confesso que estou apaixonado por essa galera Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Gostoso é viver te amando Viro sofrendo festa em louva Pai, você é meu remédio Para curar a minha paixão Mas você é meu remédio Para curar a minha paixão Obrigado Lindo É salvador, não é? É salvador, não é? E ainda fala que eu sou o cornilho E ainda fala que eu sou o cornilho Ô linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Eu vou levar pra mim, cara Ô linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Eu quero ouvir o grito da galera Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nesta em louva Pai, você é meu remédio Para curar a minha paixão Pai, você é meu remédio Para curar a minha paixão Cadê as palmas dessa galera? Cadê as palmas da galera? Cadê as palmas da galera? Lindo Uh! 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 Obrigado! Obrigado! Atena-me, meu amigo, não canta Não, 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 entoque no pátio Esta casal foi meu amor, jura? Atena-me, meu amigo, não canta E toque no rádio esta canção foi meu amor Agora se vocês ligam pra mim assim Me identifico, mas lê minha carta no ar Obrigado! Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade, oh, 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 é de te amar Eu grito com a galera assim, ó É de te amar É de te amar É de te amar Obrigado! É com você, Jair! Obrigado! Até tá vindo, meu amigo lá cantando E toque no pásco esta canção do meu amor Vocês que atoram assim! Até tá vindo, meu amigo lá cantando E toque no pásco esta canção do meu amor Obrigado! Uau, me nem te peguei Gostosa! Mais lento Minha carta do ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade, oh, 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 é de te amar E se vocês querem tá, fica mais bonito É de te amar É de te amar É de te amar Obrigado! Uau! É com vocês, Jair! Eu sei, Sanchu, Fai! Woo! Woo! Obrigado! Eu me casei com a prima da Dalziza A Dalziza é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa Até pensei Até pensei em minha vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu me casei com a prima da Dalcisa A Dalcisa é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia Eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi A minha esposa nua Ontem eu pensei Em minha vida dar um fim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou O amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Com quem? Trabalhei E o que mais? Arrumei muito dinheiro Ai E mandei Pra minha mulher Ela foi gastar Com quem? Agora bebo 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 Ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Ah E com meus amigos Agora Lady Anne Lady eu te peço Vai Lady Lady eu te quero Lady eu te quero Lady eu te quero Meu amor Ai safada Lady Lady Falte meu bem Eu sei Que eu vou te perdoar Volte meu bem Obrigado É sucesso Itapuã FM Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah E com essa galera Lady 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 Eu te quero Meu amor Lady 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 Tem que perdoar Eu vou te perdoar Volte meu bem Que eu sei Perdoar Tem que perdoar né gente Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Obrigado Mais uma vez eu quero Eu fui ao garimbo E vocês Ela entregou gostando O amor Eu estava trabalhando Trabalhei Com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Consome Com muita fé Consome esclavo Bebo Eu quero ver lá atrás Lá Agora levanta Levanta as mãos pra cima Eu quero ver a galera assim Que linda assim Lady 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 Meu Lady Lady É salvador não é? Lady Lady Eu te peço Pra você voltar Volte meu bem Verdoa meu filho Volte meu bem Eu sei Obrigado Obrigado Agora moro Você pode voltar Vá 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 O que é da Uciza? Foi só pensando em me derrotar Mas eu agora já pegou castigo Vivi sofrendo em baribá Esta é a da Uciza Esta é a da Uciza Esta é a da Uciza Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, eu entendo tudo e até mulher E ela vive só da fé Peravolando nas portas dos cavaleiros Agora vocês! Esta é a da Uciza Deixar na mão Jura Esta é a da Uciza A mulher que não tem coração Me iludiu Meu dininho Só pra ver mais Ela me deixar na mão Obrigado! Uh! O que a da Uciza fez Diz que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de ânimo Eu tive que aceitar O que a da Uciza fez Obrigado! Obrigado! Quando eu cheguei do garim Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher A lei, Diana Meu amor, eu ainda estou chorando A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garim Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher A lei, Diana Meu amor, eu ainda estou chorando Eu choro todo dia A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Essa é outra música linda Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Pra ir em nossa casa Não deixar nada faltar Certo dia O amigo me escreveu Me falando O que estava acontecendo A minha esposa Estava saindo pra rua Estava com o outro a me bebendo Mas o dia quando eu voltei Eu bebi foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Que morava dentro do seu coração Obrigado Obrigado, gente, obrigado Obrigado pelo carinho de todos vocês Quero mandar um abraço especial E meu telefone pra contato de shows também Vocês que querem levar o Júlio Nascimento É só ligar pro telefone 098-722-2810 Falar com a Roselete Obrigado Gata comigo, eu quero ouvir vocês Não aguento mais as suas manias De me provocar Me abraça, me beija e me aceita Já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido A fazer contigo o que der Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar e fazer o quê? Me faça, homem Vou te matar Hoje eu vou levar você Vai fazer a forma Hoje eu vou levar você Amor Gostoso Vocês! Não aguento mais as suas manias De me provocar Me abraça, me beija e me aceita Já tem todas manhas de me dominar Agora vocês Agora vocês Afazem Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama Vocês! Vou te matar Hoje eu vou levar você Gostosa Te mandar de braço Pra você ver Hoje eu vou levar você Obrigado! Obrigado! A barra é pesada Amar quem não gosta da gente Ah, se fez a Bediane Me traiu tão de repente Eu sofrendo no garimpo Mandando dinheiro pra ela E ela transando com o outro Não estava mais à minha espera Apesar de eu ter traído Eu tenho que te agradecer Se não fosse a Bediane Se não fosse a Bediane Meu Deus Como era Eu ia sobreviver Mas eu ainda te peço Pra você vir me aquecer Volto pra casa, Bediane Venha comigo viver Eu preciso de você Eu preciso de você Pra me aquecer com o seu calor Sou o homem que mais te ama Meu bem Preciso de você, amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Que vai namorar Sua escondida bandida Pra mim nunca mais saber A lei de Ande já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A lei de Ande vai pro garimpo Arrumar dinheiro Pra me gastar no cabaré A lei de Ande já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui com uma vez De hoje em diante Só por tudo que vier Eu já fui com uma vez De hoje em diante Só por tudo que vier Obrigado, gente, obrigado Quero aproveitar e mandar um abraço Pra meu grande amigo Amilson Prazer imenso Também pra Marisa também Gente fina E aproveitar e mandar pra minha esposa Roseli também E minha filha Letícia Um abraço pra você Obrigado Meu parceiro Vocês Mais alto Tino E é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços Você lá atrás Eu fiz Quando a gente fazia É nosso esporte Você me abraça Você Mas apagava a luz Apagava Mas apagava a luz Mas apagava a luz Mas apagava a luz Obrigado Júlio Nascimento Essa banda Boa e minha Júlio Nascimento Júlio Nascimento Júlio Nascimento Eu quero ouvir só a bateria, só a bateria Mais alto, eu quero ouvir vocês O processo Tá na boca do povo E a cena Itapuã Eu lembro Quando a gente fazia Já pensou, eu juro, pelado? Bem pelado Você Você E fazia o que, galera? Mas apagava a luz Apagava a luz Mas apagava a luz Apagava a luz Mas apagava a luz Mas apagava a luz Obrigado! Obrigado! Gente, muito obrigado! Eu vou embora! Fica com Deus! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! O que é isso? Eu falo baixinho pra você Espera um pouquinho só pra te ver Você vem me dar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Eu vou te esperar, vou te encontrar E nos teus sonhos eu quero entrar Se você quiser eu posso te dar Algo tão profundo mais que o mar Vem me sufocar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Esse corpo quente que é tão ardente Dia de sol, vou me bronzear Você, você me deixou aqui O que mais? Não posso mais ficar assim Oh, oh, vem pra mim Linda essa música, né? Poxa! Obrigado, gente! Essa música é do meu grande amigo Maia de São Luís Um abração pra você, meu filho Um ótimo compositor Quando eu chego em casa Que procurou a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pro cabaré Então nesse santo momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã de Lady Anne Então é a família toda Vizinho, eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da Lady Anne Me manda caída Na mesa daquele bar Agora vocês! A mãe da Lady Anne Não presta nada Oh, oh, oh Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Gostosa, gostosa! A mãe da Lady Anne A mãe da Lady Anne Não presta nada Oh, oh, oh Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Ela falava Que a Lady Anne Não tem coração Ter traído Ter traído homem como chulha Um gato lindo Que é um gostoso A mãe da Lady Anne Não presta nada Oh, oh, oh Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Brigado! Uh! Quero aproveitar e mandar um alô especial pra rádio Que tá bom Vou tá transmitindo ao vivo Ao vivo Ao vivo Quando eu chego em casa Que procura a minha mulher Vocês! Quem me faz É o vizinho Ela saiu Lá pra um cabaré Então, nesse exato momento Eu não tenho mais nada de sangue Porque o meu salário é bom Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobrevivir Vocês! Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o senhor É que o vizinho me lembra É, lembra De Lady Anne Então, é a família toda Vizinho, eu sou obrigado de falar Ontem, eu vi a mãe da Lady Anne Vem pra dar caída Na mesa daquele bar Agora vocês! A mãe da Lady Estava lá naquele bar A mãe da Lady Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Mena Ela falava Ela falava Que a Lady Anne Tê traído Como chula Ai, um gato lindo Gostoso, gostoso, gostoso Ah, mãe da Lady Não presta nada Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Obrigado, galera! Estava lá naquele bar Hoje eu amaneci, mas tem bocado Tirei o dia, foi só para beber Eu bebo uma, e bebo dois, e bebo três O que a de novo me fez Pois é com ela que eu tenho que me entender Eu fiz de tudo para vir ao seu lado Serão cancelada e tudo isso Ela não quis Usou e abusou meu coração E fazendo em gratidão o nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho é forçado Um trabalho tranquilizado para construir maçã E ela usando de bem do meu dinheiro Mas com um caminhoneiro ela me fez a traição Chifre não é defeito, a de novo até me fez Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que bem E o melhor mesmo é ver Depois que ela foi embora A minha vida agora é só beber e chorar Eu posso até ser corno, eu nem tenho Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero é te encontrar Você esquecendo Dinal Dinal Você não é a Lady Anne Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te... Tem que chorar, né meu filho? Dinal Dinal Chifre não é defeito, não é defeito, não é defeito, não é defeito. Chifre não é defeito, não é defeito, não é defeito, não é defeito. Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que bem E o melhor mesmo é ver Depois que ela foi embora Mais alto, você não tá cantando, vai! Me queiro, mas eu vou gastar dinheiro Eu quero é te encontrar Um abraço pra um leleco, obrigado Dinal Obrigado! Uh! Obrigado! Uh! Obrigado! Meu amor, porque você me traiu, traiu, traiu Eu vivia tão feliz com você, você estragou tudo Eu sei que a minha vida vai mudar Porque a mulher que eu amava, ela me deixou Eu agora só vivo sofrendo, bebendo em bar em bar Meu Deus, se adinar, vou não voltar, eu sou capaz até de me matar Eu sei que eu já andei pelo país inteiro Mas isso me aconteceu, foi por carro caminhoneiro Ele fechou que era amigo, pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa, que se chama de Dinaldo Acabou namorando a minha esposa, que se chama de Dinaldo Um dia eu saí de minha casa, e voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei na porta da minha casa, eu escutei a minha esposa gemer Eu entrei logo de uma vez, o cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo, estava gostando da transação Mas quando eles me viram, acabou-se o tesão Minha mulher estava gemendo da transação Mas quando eles me viram, acabou-se o tesão Minha mulher ficou rezando, e o cara chorando com a cueca das mãos Mas quando eles me viram, acabou-se o tesão Minha mulher ficou rezando, e o cara chorando com a cueca das mãos Mas eu fiquei agitado de arma na rua Quando eu fui atirando, olhei direito, pois era o meu irmão Ele pediu chorando, pra mim não atirar Ele mesmo me falou Ele mesmo me falou Essa sua mulher Ele mesmo me falou Sabe, meu irmão, o que ela falou? Ai, que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Pensava que eu não ia voltar Pensava que eu não ia voltar vocês! Obrigado! Obrigado! Demais! Canta comigo, vai! Canta, vai! E eu estou sozinho, esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu beijinho, eu fui embora Me deixando na salida Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar dessa... E você eu grito, hein galera Vocês! Eu sei Tchu-tchu 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 Mais alto Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Tchu-tchu Meu Deus Tchu-tchu 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 Obrigado, linda, obrigado Te amo Mais uma vez o que lhe dá galera assim Meu Deus Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Meu Deus Cá esperando Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu vou levar pra mim, gata Eu, 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 ela vai voltar Eu, 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 ela vai voltar Obrigado! Gente, o que é isso? Obrigado! Uau! Hoje faz um ano que saí, endereço não te dei Hoje faz um ano que saí, a minha namoradinha, coisinha que eu mais amei Quando eu voltar, passarei em sua frente, rolando pelas calçadas, não queiras ter dó de mim Por eu ser pobre, o seu pai nunca aceitou, e o nosso sincero amor, se conforme meu benzinho Por eu ser pobre, o seu pai nunca aceitou, e o nosso sincero amor, se conforme meu benzinho Deusa, onde está você? Deusa, eu amo você Amo você Eu amo você Amo você Amo você Amo você Se hoje estou bebendo É por causa desta mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Neste mundo sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo e desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Se ela foi embora É porque ela não me quer Ela me deixou sozinho Foi embora com quem quiser Levou nossos filhos Levou o que eu mais queria Ela foi embora Deixando nossa casa vazia Ela foi embora Deixando nossa casa vazia Hoje o que resta em casa É só desprezo e desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão E me deixando na solidão Ela fugiu no caminhão Deixando nossa solidão Com o motorista do caminhão Vou seguindo uma estrada comprida Sentindo comigo A saudade apertar Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor Que não sei aonde está Passo dias por essas estradas Ligo, toco a fita E ouço uma cação Que dançamos Nós dois abraçados Bate mais forte O meu coração Corre caminhão Corre caminhão amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Enquanto dirijo Eu ouço A voz do amor Que está a esperar Já são doze horas da noite Ninguém nessa estrada Estou a esperar O ponteiro Marcou cento e vinte A cento e quarenta Não tarda a chegar Já vou a cento e oitenta por hora Meu caminhão chora Quero ir no te encontrar Já vou a duzentos por hora Meu caminhão chora Pra mim te encontrar Corre caminhão amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Sim, você me prometeu Que não irias me deixar Mas você me enganou E me deixou Sozinho neste lado Mas você me enganou E me deixou Sozinho neste lado Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Mas o que você fez Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Mas o que você fez Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Sandra Sandra Meu novo amor Você ama um cantor Que nasceu pra você Sandra Eu quero te amar Em teus bras quero ficar Pra sentir o seu calor Pra sentir o seu calor Em teus braços eu quero ficar Quero te abraçar E matar a minha sede E tanto te beijar Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar E matar a minha sede E tanto te beijar Pra você ir de todo o Brasil Se você quer levar o show do julho Nascimento Em sua cidade É só ligar 098 722 2810 Falar com Roseli Era bom se eu pudesse Um dia a dia encontrar A pôr Ai Era bom se Deus fizesse Ela voltar Foi ela que me fez de cor E não quer mais voltar E a minha casa está fechada Viva te esperar Volta Volta pra os braços Volta 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 Não tem jeito não Se ela não volta logo Eu vou morrer de paixa Volta Volta pra os braços com medo Volta Sara, volta Que o gurno é eu O gurno é eu Sou eu, mas eu sou um gurno até O gurno é eu Sou eu, mas eu sou um gurno até O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou o corno é teu Vai me abraço especial pra toda a galera Que gosta e curtiu as músicas do Júlio Nascimento Você que está tomando a sua cerveja Nada melhor, curte nessas grandes músicas Que vocês conhecem, que é mais ou menos assim Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia, amor Oh, 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 volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Oh, 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 volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Vamos ao contato para shows Eu te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, por favor Por favor, não me deixe na solidão Eu te esquecer Eu te amo, tu és minha paixão Lidia, amor Lidia, amor E seu amor é só meu Lidia, amor Oh, 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 volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou E agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração Não suporta esta dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás Com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou Mas agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração Não suporta esta dor Pois você me enganou Pois você me enganou demais Me passou pra trás Com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Sem o seu amor Sem o seu amor 098-722-2810 Se você quiser ligar Pode falar com Roseli Minha grande empresária Quando você partiu Quando você partiu Me deixou chorando Eu fiquei sentindo Uma grande dor Agora que você Está tão distante Porque você Porque você Meu bem Me abandonou Hoje a minha vida É só chorando Meu Deus Eu já não sei Mas o que fazer Mas o que fazer Hoje a minha vida É só chorando Sinto muita falta De você Oh Meu amor Vem Sozinho estou Deus Eu já não sei Mas o que eu faço Oh, 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 oh Pra acabar com esta Minha dor Essa música é linda Viu gente Pra você custir É pena aquela cerveja Ou como eu estou vendo Aquele whisky Maravilhoso Nada melhor Quando você partiu Meu bem Chorando Eu fiquei sentindo Uma grande dor Agora que você Está tão distante Porque você Meu bem Me abandonou Hoje a minha vida É só chorando Meu Deus Eu já não sei Mas o que vou fazer Hoje a minha vida É só chorando Sinto muita falta Sinto muita falta De você Ah, meu amor Vem Vem Sozinho estou Deus Deus Eu já não sei Mas o que eu faço Pra acabar com esta Minha dor Pra acabar com esta Minha dor Pra acabar com esta Minha dor Quando eu chego O telefone toca Ela diz É pra você E eu falo Muito obrigado E ela sai Sem nada Perceber De repente Ouço a sua voz Ela me fala É outra Ligação É a minha chance De falar Pra ela Pra dar um jeito Na minha paixão Secretária Secretária Eu queria falar contigo Eu me cansei De ser o seu padrão Eu quero mesmo É ser o teu marido Secretária Eu queria falar contigo Eu me cansei De ser o seu padrão Eu quero mesmo É ser o teu marido Quando eu chego O telefone toca Ela diz É pra você E eu falo E eu falo Muito obrigado E ela sai Sem nada Perceber De repente Ouço a sua voz É outra É outra Ligação Pra mim É a chance De falar Pra ela Pra dar um jeito Na minha paixão Secretária Eu queria Falar contigo Eu me cansei De ser o seu padrão Eu quero mesmo É ser o teu marido Secretária Secretária Eu queria falar contigo Eu me cansei De ser o seu padrão Eu quero mesmo É me casar contigo Secretária Eu queria falar contigo Eu me cansei De ser o seu padrão Eu quero mesmo É ser o teu marido Secretária Eu queria falar contigo Eu me cansei De ser o seu padrão Eu quero mesmo É ser o teu marido Fuma da humanidade 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 Zuma da humanidade Zuma da humanidade